A Pedra do Clima A Pedra do Clima, ela é um conteúdo exclusivo por The Sims 3, mano. E para que ela seja adicionada no mundo, é necessário que os pacotes de expansão sobrantral e estações estejam juntos ao jogo base. E quando você inicia um novo jogo, automaticamente a pedra é colocada no mundo carregado. E a Pedra do Clima não pode ser encontrada no modo compra e nem no modo construção, nem mesmo com o código BYDEBUG ativado. Cada mundo tem um local pré-definido para ela surgir, mas esse local muda de jogo para jogo e raramente ela surgirá no mesmo local. Jogabilidade A Pedra do Clima é um objeto exclusivo para Sims sobrenaturais. Vampiros, fadas, bruxos e lobisomens podem invocar efeitos climáticos únicos ao redor do mundo. São eles Chuva Enfeitiçante Os bruxos podem invocar a chuva enfeitiçante que lava o mundo com uma precipitação verde. Os Sims que estiverem sob a chuva receberão um modificador de humor que fará com que eles tenham uma vontade incontrolável de realizar a dança maluca da chuva. Caraca, que da hora. Chuvisco Renovador Fadas podem invocar o Chuvisco Renovador, que é basicamente a chuva de florzinhas, que transforma a chuva em flores. As plantas serão magicamente regadas e fertilizadas, matando as ervas daninhas e fazendo-as desaparecerem. No final de um Chuvisco Renovador, um belo arco-íris aparecerá no céu. Tormenta do Caçador Lobisomens Ferozes podem invocar uma super nevasca com seus poderes místicos. Faz alguns objetos colecionáveis nevarem e aumenta as chances do lobisomem encontrar itens raros. E aí E aí Gany E aí Nevoeiro escuro Vampiros podem invocar um nevoeiro escuro congelante Que coloca todos os filmes da cidade sobre o seu fetiço Qualquer sim desavisado que não queira se transformar em um vampiro E muito menos se tornar um lanche Sofrerá com efeitos do nevoeiro escuro Charging Curiosidades Sobranatrais que possuem um alto nível de habilidade mágica Terão chance de maior sucesso quando invocarem o efeito climático Os efeitos climáticos duram 5 horas A pedra do clima só pode ser usada uma vez por dia A pedra do clima também pode ficar muito furiosa E como consequência ela acertará o seu sim com um raio A pedra do clima pode ser usada em grupo E isso aumenta a chance de sucesso durante uma invocação O que é isso? Que da hora velho, nossa mano, se tem uma coisa que eu nunca tive muita curiosidade de descobrir muito sobre isso, era a pedra do clima, e aí o inscrito me pediu, foi o Felpy, mano, muito da hora velho, muito da hora mesmo, na moral, muito da hora, obrigado aí pela sugestão, e cara, se você gostou do vídeo, se você não conhecia a pedra do clima, se você nem sabia da existência, mano, comente aí, beleza, comente o que achou do vídeo, se inscreve no canal Se for Novo, vamos aí rumo a 10 mil inscritos, que estamos quase lá, beleza, e é isso aí gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, falou, fui! Tchau, 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 tchau!